Bom dia, né? Bom dia pra todos, né? Que a paz do Senhor tem a gente na vida de cada um. Hoje é 12 de junho de 2016, aqui na ocupação Rosa Leão, em Belo Horizonte. Aqui é o nosso pedacinho. Nós conquistamos, né? Estão tentando conquistar, né? Pra muitos pode ser que não seja nada, porque a gente é discriminado aqui como favelado, como invasores, né? Mas isso aqui, pra nós, tem muita significância. É um direito nosso de lutar por um direito de moradia. Porque, olha pra você ver, com a crise que tá aí, de desemprego, de tudo caro aí, se esse povo tudo aqui que ganha salário de mínimo fosse pagar um aluguel. Nós não temos condição de pagar aluguel. Então, se a VED esteja aqui, muitas pessoas não tem pra onde ir, vai sofrer. Porque não tem pra onde ir. Aqui tem muitas mães de família, idosos, crianças, que não tem nem pra onde ir, né? E se a polícia insistir de entrar aqui dentro, as pessoas aqui não vão retroceder, não vão sair, porque gastamos, fizemos, as nossas casinhas aqui, pegamos tudo que a gente tinha aqui pra levantar as nossas casinhas, nosso barraquinho, e agora vem a polícia derrubar. Nós vamos resistir até o fim. Eu creio que, que no poder de Deus, até agora, Deus, né? E muitos apoiadores que nos tenham apoiado aqui, né? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que tem nos apoiado. Aqui. E a força do nosso Senhor Jesus Cristo que tem, né? Ajudado aí, muitos que tem ajudado a nós quebrando, eliminar até hoje. E no nome do Senhor, nós vamos continuar quebrando, porque Deus é maior. porque é o Senhor que está na frente dessa peleja, que essa peleja não é nossa, é do Senhor. Então, nós queremos, né? O apoio, né? Do, 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 do deputado pra nos ajudar aí, porque aqui tá cheio de criança. Se eles entraram aqui, vai ter derramamento de sangue aqui dentro. Porque tem pessoas que não vai abrir mão da casinha deles, dos filhos deles, né? Então, nós pedimos, né? O apoio do Senhor pra nos ajudar. vencer mais uma vez essa peleja aí. Bom dia a todos. Eu quero falar sobre a ocupação, que a gente até hoje tá aqui lutando com luta, muita luta e muita garra. E a gente não vai querer sair daqui do jeito que o governador de Minas e o prefeito tá querendo tirar a gente daqui. Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Os apoio, as redes de apoio, o freio, todo mundo que ajuda nós aqui tem que dar uma forcinha pra nós pra nós poder vencer essa luta. Porque com a fé em Deus nós vamos vencer. E eu não quero sair daqui porque eu já acostumei aqui, eu gosto daqui, eu amo de verdade. E agradecer a Deus também, o freio, por meus filhos que eu estou aqui. Eu já batizei, o freio já fez batizado de cinco netos meus. e eu estou muito feliz por isso e agradeço muito mesmo de coração a Charmaine porque é uma guerreira porque sem ela aqui dentro também nós não vamos conseguir ficar porque ela é lutadeira as meninas que ajuda a gente aqui, a Gleice, a Loura, todas essas também somos de luta e muita força e que Deus abençoa elas e muita força pra ela conseguir junto com a gente e nós juntos a todo mundo pra ajudar ela porque ela sozinha não é obrigada a lutar carregar nós todos das costas nós temos que ajudar a cada um carregar cada um. Obrigada. Também faz parte do governo do nosso estado e o governo federal pra nos ouvir a oportunidade de ouro então o deputado do Paglidão tá aqui pra ouvir os clamores a situação que hoje a gente se encontra e as repressões que a gente sofre. Meu nome é Flávia e agradecer a oportunidade daqui hoje batizando uma pessoa muito especial na minha vida agradecer a Charlene pela luta que nós estamos aí lutando não vou chorar e nós vamos vencer com certeza que Deus lá em cima tá olhando por nós agradecer ele por ter participado e vai ajudar a gente a bolhar se Deus quiser o deputado Paglidão né o deputado Paglidão que agora lembrou o nome e muito obrigada gente bom dia eu venho aqui pedir ao senhor padre primeiramente Deus né pra nos apoiar porque eu acho um absurdo eles querem tirar a gente daqui sem ter pra onde ir principalmente eu que sou mãe sozinha porque eu penso assim como é que eles tem dinheiro pra arrumar estádio né pra ter as copas olímpicas aí mas não tem dinheiro pra ajudar a gente aqui pra ter uma moradia digna que é melhor do que a gente roubar matar pra ter o melhor pra gente pros nossos filhos aí eu venho pedir a colaboração do senhor pra vir nos abençoar apoiando a gente porque infelizmente todos que estão aqui tem mais que tá faltando com certeza se tá aqui passando por luta passando por prova e não tem pra onde ir é porque tá precisando mesmo eu acho um absurdo eles querem tirar a gente daqui sem dar outra coisa outro lugar pra gente né Charlene colocar nossos filhos de baixo é Lúcia e é que nem foi falado né falando todos assim pedindo a sua ajuda porque tem a repressão da polícia né quando eles vêm já sabem como eles agem não respeitam tem muita criança e sem contar as crianças que estudam aí no colégio sem estar aqui vão estudar aonde né quem foi falado vão jogar em galpão somos o que? animais? bicho pra ficar em galpão né com tanta gente tanta criança e onde vamos morar? se estamos aqui porque precisamos de moradia então pedimos a contribuição do senhor né que possa nos ajudar e que em nome do senhor Jesus vai dar tudo certo né quantas crianças tem aqui? então eles tem que ver isso fiscaliza onde as crianças estudam aí querem jogar em galpão pra quê? então eu peço a contribuição e a colaboração do senhor que nos ajude né nos dá socorro porque precisamos da nossa moradia né moradia digna pra cada um de nós cada família porque que ele não vem aqui fiscalizar visitar cada família? a necessidade de cada um aqui é isso que precisamos de ajuda como nossa moradia digna estamos aqui precisando de moradia gente tá obrigada boa tarde pra todos boa tarde gente é uma maravilha estar aqui com todos vocês né é o terceiro dia de festa aqui no Rosalhão graças a Deus e achamendo que nos dá muito apoio pra todos nós então eu gostaria de agradecer a cada um da comunidade pelas amizades né pelas união nossa aqui dentro né de vez em quando vai pintar às vezes alguma pertinha e nós vamos estar sempre juntos se Deus quiser muito obrigado a presença de todos vocês obrigado padre João né né pela primeira vez bom dia deputado bom dia pessoal tudo bem deputado eu venho aqui em nome da comunidade pra contar um pouco dessa história desse terreno pro senhor esse terreiro eu moro aqui no bairro já há mais de 28 anos desde esse período que eu moro aqui esse terreno ele era abandonado jogado abandonando as traças servia pra área de vandalismo e muita coisa então até então ninguém pensou em fazer nada foi só a comunidade chegar aí já surgiram grandes projetos né planos do governo e a gente fez uma ocupação organizada as pessoas são pessoas trabalhadoras honestas se o senhor fizer uma uma rota aqui rapidinho o senhor vai ver que foi organizado ruas espaço direitinho a gente tentou entrar com água luz as crianças a gente já tentou pôr na escola tem muitos idosos então assim se vim com o despejo da forma que eles querem vir vai ser um massacre eu sou mãe de três filhos eu não vou sair da minha casa de qualquer forma tudo que eu tinha que eu consegui juntar até hoje eu deixei aqui e eu como sendo uma pessoa muito humilde e leiga eu não tenho nota fiscal de nada então se vier pra fazer despejo assim como muitos outros a gente não vai aceitar perder as coisas dessa forma eu acho assim que o governo ele tem condições de negociar com a gente não é pegar a gente e jogar num apartamento minúsculo porque eu tenho três filhos tem gente que tem seis, sete, oito então tem que pensar como que vai ser feito essa negociação eu acho que não tem necessidade da gente sair daqui se eles organizarem entrarem com um projeto de urbanização tudo certinho a gente está disposto a pagar todos os impostos tributos tudo a gente também não quer tomar nada que é de ninguém a gente quer só negociar então eu acho que não tem necessidade de tirar essas famílias daqui da forma que eles estão querendo fazer alojar o pessoal ligar o pão ninguém aqui é bicho nós temos família como eles também então pra que o senhor venha interceder por nós mais uma vez a gente está pedindo ajuda, apoio pra que a coisa seja feita de um modo mais racional e não da forma que tem sido feito porque foi só as famílias ocuparem o terreno pra viver com um pouco mais de dignidade que aí surgiu coisa do arco da velha pra fazer nesse terreno por que que até então ninguém tinha feito nada entendeu então pra gente fazer o terreno cumprir a função social dele que é o que está sendo feito hoje tá e não é uma favela se o senhor quiser a gente anda com o senhor pro senhor ver que o terreno está bem organizado e a água, luz que eles falavam vocês estão roubando água e luz deixa então a Copaz e a Semiga entrar urbanizar tudo certinho que a gente está disposto a pagar tá bom eu peço o senhor por favor que interceda por nós essas coisas que são fundamentais a única coisa que nós recebemos aqui é a polícia a polícia militar tá aqui todos os dias incrível não dar uma viatura chegando aqui arrasando esse pedaço onde nós estamos todos os dias quando chama é pelo ano da morte então entrando entrando nos barracos das famílias à noite sem identificação sem identificação chegou até na quadra 10 ali embaixo o policial deu um tapa no rosto da mulher gestante eu queria muito que ela estivesse aqui pra eu falar pro senhor pessoalmente nós já denunciamos no ministério público mas isso tem que acabar isso tem que acabar porque nós temos que ser respeitados como cidadãos de bens e aqui nós não somos fantasma igual o prefeito desse município acho que é nós somos famílias trabalhadores e trabalhadoras que sai daqui quatro horas da manhã e vai trabalhar na cidade e volta pra cá eu fiquei um dia no ponto de ônibus ali eu falei até um dia brincando que eu vou fazer assembleia com o povo no ponto do ônibus você vê todo mundo indo trabalhar você consegue ver todo mundo saindo e indo trabalhar os meninos da escola então assim precisamos muito mas muito mesmo padre João usando até o nome de Deus mesmo porque Deus eu acho que ele ele lutou pelos pobres pelos menos favorecidos né e nós estamos fazendo o mesmo lutando por nós pelos pobres por direito à moradia por direito sagrado e eu acho que precisamos que o senhor não só como deputado mas principalmente como padre apoia essa causa abraça essa causa porque ela é necessária e é muito digna e nós contamos com o senhor de coração mesmo e falam em nome das bem-quietas famílias aqui da ocupação abraça essa causa como se fossem filhos seus olha essa é a palavra nosso direito vem nosso direito vem se não vem nossos direitos o Brasil perde também quem nega nossos direitos será pegado também já cheia de tanta conversa sem tudo ir para ninguém mas com todo o povo unida a luta muda de sentido e nossos direitos tem da島 a que estrogen e e a esses um não nenhum mesmo fed